É putaria aqui na Disney Passou na primeira barricada, andou, saca a rola, é rosinha Ele já chegou no baile da Disney E aí, é só ser feliz Esse, 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 esse é o dois pé do bebê É putaria aqui na Disney Ela desce até o chão, vai, desce até o chão, vai, desce até o chão Descendo, 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 descendo Ela desce até o chão, tá jogando pro Gabriel Brau, que ele tá na condição Tá jogando pro DJ Sorriso, que ele tá na condição Tá jogando pro DJ Moisés, que ele tá na condição Tá jogando pro DJ WL, que ele tá na condição Putaria aqui na Disney Putaria aqui na Disney Esse, 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 esse é o dois pé do bebê É putaria aqui na Disney Ela desce até o chão, vai, desce até o chão, vai, desce até o chão Descendo, 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 descendo Ela desce até o chão, desce, arrastando a bunda, só, empinando a bunda Desce, arrastando a bunda, só, empinando a chão Ela desce até o chão, tá jogando pro Gabriel Brau, que ele tá na condição Tá jogando pro DJ Sorriso, que ele tá na condição Tá jogando pro DJ Moisés, que ele tá na condição Putaria aqui na Disney Putaria aqui na Disney Passou na primeira barricada Andou, saca a rola, é mozinha E aí, é só ser feliz E aí, é só ser feliz E aí, é só ser feliz